Olá, bem-vindos a mais um Fofoca dos Famosos e vamos direto para as notícias. Barraco no palco, eliminada de A Fazenda 12, Luísa Ambiel faz barraco na Hora do Faro. Luísa Ambiel é eliminada da Fazenda 12, a atriz armou o barraco na gravação do programa Hora do Faro, que vai ao ar no domingo dia 25. Protagonista de Barracos em A Fazenda 12, Luísa Ambiel arrumou confusão com Fabiola Gadelha e Sabrina Sato durante as gravações do programa Hora do Faro. A participação do programa faz parte da agenda de compromissos dos peões eliminados. A atriz recebeu apenas 11,01 dos votos para ficar e deixou o reality rural na noite desta quinta. Victor Sarro, humorista contratado pela Record para sabatinar Os Eliminados, publicou nos stories de seu Instagram um vídeo sem som, com Luísa no palco de Rodrigo Faro. E a legenda dizendo que ela estava tretando com Fabiola. O motivo, no entanto, só será revelado quando a atração for ao ar no próximo domingo, dia 25. Além da jornalista, Luísa também teve uma discussão com Sabrina Sato. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível assistir ao momento em que a atriz não deixa a apresentadora da Record terminar de falar. Segundo os entrevistadores, o motivo era a própria musa da banheira do Gugu, que estava discutindo com a produção sobre os assuntos que seriam abordados e ameaçando de ir embora caso falassem algo que ela não gostasse. Luísa e suas tretas, não é mesmo? Por hoje ficamos por aqui, até mais, tchau.